Aplausos Muito bem, então vamos lá ouvir Boa sorte O meu filho com oito só sabe jogar Playstation Não se está fazendo nada Alegria, alegria tem que me ajudar a tocar Fernando, Fernando Isto é um verdadeiro animal de pau Ele e eu, eu sou mais Fernando, eu adorei acima de tudo pela tua alegria, pela tua vontade de estar no palco. Eu acho que tu nasceste para isto. Diz-me só uma coisa, o que é que diz a tua camisola? Bem, eu não sei falar inglês Eu vou, eu vou, eu vou te dizer o que é que diz. Diz-se a música está demasiado alta, és demasiado velho. Como nós todos que estamos aqui, somos espíritos jovens, estamos contigo. Eu pessoalmente adorei, muito obrigada. Aplausos Olá Nando Olá Estás bom? Sim Olha, eu achei que tu foste muito engraçado e muito divertido. E isso é o que conta. Para a tua idade e a naturalidade com que tu estiveste em palco. Há muita gente com 20, 25, 30, 35 anos chega aqui e não consegue estar tão descontraído como tu estiveste. Aplausos 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 Tu és o verdadeiro showman. Tu estás aí, estás a tocar, que eu acho que é difícil, começaste a dançar e alguns dos passos de dança não eram fáceis. Aquilo ali... Aplausos 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 Digo, Fernanda, estás no bom caminho. Oito anos. Eu só começo a pensar, oito anos, onde vais estar aos 18? O futuro está aqui, o futuro está aqui. Neste palco. Adorei, adorei. Aplausos 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 Poxa, eu vou te dar um yes São quatro sim Até logo Tchau